Aqui eu volto Por isso eu sei que no coice dessas tropas Nossos tropeiros plantaram muitas cidades Mas cantando resgataremos a história E a memória dessa terra abençoada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada Guardo comigo os calços do meu avô Que foi tropeiro nos meus tempos de criança Nomes de vilas, de povoados, de cidades Trago gravados na memória por lembrança Meu velho avô nunca esqueceu de dizer Que tropeando ele passava por aqui O tempo passa e eu fiquei moço, ele se foi Mas dessa terra eu também não esqueci Assim cantando resgataremos a história E a memória dessa terra abençoada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada Canto trabalho e todas dificuldades Ai que saudade dos tropeiros dessa terra Irmãos do gado e parceiros da solidão Na amplidão dos caminhos lá da serra A esses homens a homenagem dos serranos Que há tantos anos fazem tropeadas também Quem sabe um dia talvez estejamos juntos Levando tropas pelos campos do além Assim cantando resgataremos a história E a memória dessa terra abençoada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada Nesta cidade que foi caminho das tropas Tenho certeza meu amor já fez posada